Vivemos ocupados em nossas bolhas particulares. Precisamos parar e respirar, descansar, nos conectar com o que realmente importa, nos unirmos com nossos valores, viver o nosso lar, viver momentos importantes, um projeto nobre, uma joia moderna. A Atriz Sul apresenta Alteze Ipiranga. Um refúgio completo de lazer. O Alteze reúne na sua localização qualidade de vida e segurança esquina valorizada das ruas Marquês de Olinda e 28 de Setembro, ampla infraestrutura de comércios e restaurantes, além de fácil mobilidade com o metrô a 350 metros, um verdadeiro refúgio no coração da cidade, próximo aos parques da independência e aclimação. Seja bem-vindo a um novo jeito de morar. São apartamentos amplos e bem distribuídos, dois, três e quatro dormitórios. Mais de 4 mil metros quadrados de terreno. Tudo para que você e a sua família tenha uma vida à sua altura. Tris Sul Alteze Ipiranga.